Olá, eu sou Marcelo Pires, youtuber há mais de oito anos no canal Pesca Verdade, sempre mostrando reviews técnicos e todos os detalhes de carretilhas de pesca. E hoje eu estou aqui para mostrar para você um produto totalmente diferente na pesca esportiva, Hills Maker. Você sabe qual é a diferença de um piloto de Fórmula 1 para um piloto amador? O piloto de Fórmula 1 sabe o funcionamento mecânico de todas as partes do seu carro, por isso ele consegue levar a sua máquina ao limite, tirando toda a performance que ele pode. E Hills Maker é a mesma coisa, é um kit completo para você montar a sua carretilha do seu jeito, aprendendo todo o funcionamento mecânico dela e assim vai levar a sua pescaria para outro patamar. Quer conhecer esse kit? Vem comigo! Apresento a vocês Hills Maker. Hills Maker é um kit completo para você montar a sua própria carretilha e ele vem nessa maleta organizadora, que depois você vai poder colocar toda a sua tralha para levar para a sua pescaria ou simplesmente guardar as ferramentas que vêm no kit. Ela é muito resistente, abre e fecha com muita facilidade, é excelente para a sua pescaria. Abrindo a maleta, nós temos tudo o que precisamos para montar a nossa carretilha. Jogo de ferramentas, incluindo alicate, chave de boca, chave Philips e chave de fenda. Tudo o que você precisa para montar essa carretilha ou qualquer outra. E também para fazer a manutenção dela quando você precisar. Nós temos todas as peças da carretilha que estão desmontadas e separadas criteriosamente em módulos. Cada módulo existe uma videoaula para que você, num passo a passo, simples e fácil, consiga montar a sua carretilha. Nós temos aqui também lubrificantes de alta performance. São fabricados pela Fish One e a base de Teflon, para deixar a sua carretilha em outro patamar. Além disso, nós temos uma lixa e também uma sacolinha, onde você vai guardar a sua carretilha depois que ela estiver montada. Mas o mais importante de tudo isso são os videoaulas, que são divididos em módulos. E assim você não só vai aprender a montar a carretilha, mas também o funcionamento de cada módulo. E assim você vai poder melhorar essa carretilha, montar ela melhor do que se fosse montada em uma fábrica. Por exemplo, aqui nós temos o módulo 1, que é o sistema de guia de linha. Você vai aprender no videoaula a montar esse sistema e também a como deixar melhor que se fosse montado de fábrica, com ajustes técnicos e com a lubrificação certa. Assim a sua carretilha vai ficar muito mais macia, muito melhor se ela estivesse vindo na caixa da fábrica. Esse é o objetivo do Hills Maker. Assim você vai ter uma carretilha e vai conseguir tirar toda a performance dela na hora da sua pescaria. Você vai aprender o funcionamento de todas as partes dela e você vai levar a sua pescaria para um outro nível. Quer fazer parte desse mundo maker? Então vem comigo! Hills Maker! Tchau, tchau!